Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, onde aqui trazemos as principais notícias da semana. Confira! As campanhas do Outubro Rosa estão a todo vapor aqui na LFTV e esta semana fomos a Itinga prestar serviços à comunidade na Escola Roselândia, que contou com palestras sobre a saúde da mulher, sorteios e distribuição de senhas para exames. A matéria completa você confere no nosso site, lftv.com.br. Moradores de Lauro de Freitas denunciaram à nossa equipe o problema que as obras de um condomínio MRV estão causando na localidade. As queixas são de que o pó do cimento está estragando móveis, carros e sujando as residências próprias. Confira o vídeo! As manchas de óleo que atingem o litoral nordestino desde o mês de setembro chegaram às praias baianas na última semana. O registro é de que o petróleo cru chegou a Lauro de Freitas na noite desta quinta. Confira a recomendação da Prefeitura no nosso site. O Minuto LFTV fica por aqui, mas continua informado acessando as nossas redes sociais. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem, foto ou vídeo para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Tchau, tchau!